HELLBLADE SENUA SACRIFICE It looks the same but feels different Than a monster world Where the forest itself is watching Where the forest itself is Where the forest itself is Não, não, não. Eu tenho que ir lá pra cima, eu tenho que ir ali pra cima Eu ouço algo Se você ouvir a alma de Valoraban, segui-la e isso vai te levar a ele Mas se conscientes de suas ilusões, você não pode sempre confiar nos olhos Vem! 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 Oi, Lely! Meu Deus! Ah Juan! Vem! Lely! O que é? Ele está saindo. Eu não sei onde ele vai. Onde ele vai? Apenas a sua culpa. Ahá! Começa. Fight me! Fight me! Is she lost? Wouldn't be the first time. Last winter, before the tragedy, she journeyed into the wilds of her native land, living off berries, roots and rabbits. It's not uncommon, you see. We call such a person a gallant. Some, like Truth, become gallant in search of penance. And others, like Senua, to purge a curse. Those who make it back are forever changed. They're healing us. That's how we need it. What is this? Shhh. Shhh. I'm going to sleep. 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 O que está acontecendo? 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 e deixou seu sangue para ser a bolha do céu, com os braços para as luzes. Odin e seus irmãos caíram os espalhos voando de muspel e tornaram-los em estes. E para proteger o novo mundo dos gigantes, eles usaram os espalhos de Ymir. Música Música O que é isso? 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 Então, o que é isso? 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 Mas eu acho que eu já tinha lido isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deixa eu abrir essa ponte. Pronto. Agora eu vou pegar aquele lá em cima. Tchau. 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 Onde está aberto. Ele não fez isso. Não há uma coisa assim como a victoria quando se trata da escuridão. É como ela não quer matar ela. Mas... Ela não vai matar ela, bairá seu tempo. Só quando ela está no seu mais forte, ela vai matar. Ela vai encontrar Dillian antes que o tempo vem. Tinha. Ela vai matar. Tinha. 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 Tem dois ali e um lá 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 Vamos ver o que isso aqui vai abrir Tem dois ali e um lá Tem dois ali e um lá Acho que eu sei que eu tenho que fazer Eu tenho que subir mais ainda E um lá E um lá Tem dois ali 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 e um lá E um lá Tem dois ali 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 e um lá Tem três ali e um lá Tem dois ali e um lá Tem dois ali e um lá Tem três ali e um lá O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é?